Explica um pouco, acho que tem uma galera ouvindo que talvez não esteja muito familiarizada. Explica aí o que é o blockchain. Vamos lá, gente. O blockchain, ele nasceu junto com o Bitcoin, né? E foi, lembra quando eu falei lá da autenticação, o gasto duplo, né? Que você, por exemplo, se eu envio uma foto minha pro Matheus, né? Se eu tirar uma foto agora e mandar pro Matheus, o Matheus vai ter uma cópia da minha foto. Imagina se eu estivesse enviando dinheiro pro Matheus pelo WhatsApp, eu estaria enviando uma cópia de dinheiro. Aí a gente duplicaria dinheiro infinitamente. Então, o blockchain, ele nasceu pra dar essa resolução de gasto duplo, né? E fazer com que a rede verificasse e autenticasse todas essas transações, né? Aí você fala, nossa, Isaac, mas por que isso? Aí você fala, ó, hoje quem faz todo esse trabalho pra gente? A gente tem hoje diversos operadores, diversos bancos, banco central, validando e verificando todas as operações que a gente faz no dia a dia. A gente não vê isso porque está tudo no BEC, né? A gente não vê como isso acontece, mas está tudo ali funcionando. O blockchain, ele é um grande livro-razão, e livro-razão, pra quem não está acostumado, é uma coisa que o pessoal de contabilidade usa, né? Pra registrar todas as entradas e saídas de dinheiro, por exemplo, pra uma determinada empresa, um determinado sistema, né? Imagina isso como um grande Excel também, né? Acho que pra galera, agora acho que o livro-razão é uma coisa muito antiga, né? Acho que o Excel, por exemplo, que trabalha na área financeira de qualquer empresa, tem muito contato com isso, né? Quer você montar um Excel, aí você coloca, tipo, sei lá, vai, vou fazer um controle de Excel. Você coloca o nome da pessoa que depositou, a quantidade, a data, horário, né? Pra que banco ela transferiu, todas essas informações pra ficar arquivada e segura pra caso você precise consultar e tudo isso. E todos os validadores são a parte externa, como eu falei, né? Bancos, cartões de crédito, tudo isso hoje validam essas transações. Pra transformar isso numa coisa descentralizada, a gente precisaria criar um ambiente onde isso fosse feito, né? E o blockchain faz isso. Então, o que o blockchain faz? Ele pega esse Google Sheets, por exemplo, esse Excel, né? E espalha por milhares de computadores ao redor do mundo, né? E toda transferência que você faz, no caso, no blockchain do Bitcoin, ele precisa garantir que seis pontos dessa rede, né? Seis computadores dessa rede validem essa transação. Então, ele validando essa transação, essa transação é escrita no blockchain, né? Isso garante que essa transação foi feita, ela vai sair de um ponto A ao ponto B, né? De maneira segura e ela nunca mais será removida daquele blockchain, né? Então, a cada dez minutos é gerada uma nova relação, esse novo Excel, né? É gerado um novo Excel pra construir isso daí. Pois é, então eu consigo verificar desde a primeira transação lá que Satoshi Nakamoto fez? Consegue. Então, antes de você andar até o blockchain 1, né? O blockchain 0, o Gênesis, né? Você consegue ver a primeira transação que foi feita, qual carteira foi transferida e você vai ver que eles estão parados até hoje, né? Que o Satoshi tem mais de um milhão de bitcoins parados, né? No caso. Então, isso daí traz uma segurança pro mercado inteiro. Então, quanto mais computadores entrarem na rede, mais eficiente a rede fica, mais robusta a rede fica, né? E também traz o contato dos mineradores pra rede que é onde vira toda a economia do bitcoin, né? Isaac, o que é economia do bitcoin? Pô, pra isso tudo funcionar, precisaria que pessoas usassem o bitcoin, as pessoas minerassem o bitcoin e vê-se o valor daquilo, né? Então, hoje a gente tem no blockchain do bitcoin mineradores que são empresas ou máquinas, né? São pessoas ali responsáveis por garantir que novos bitcoins sejam encontrados na rede, que sejam emitidos e que caiam na rede pra essa rede funcionar. Esses mineradores recebem uma quantidade de bitcoins por cada verificação que eles façam ali, né? Então, eles ficam procurando, 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 gera o bloco, né? Então, todo minerador gera o bloco, né? Esse bloco é escrito as transações, né? Ele fecha o bloco e esse bloco é arquivado, né? E aí começa a briga pra conquistar novos bitcoins, né? E é dessa forma que gira essa economia, então tem pessoas recebendo por arquivar novos bitcoins, essas pessoas também estão recebendo por transferências de bitcoins que estão sendo feitas na rede e você tá fazendo essas transferências sem precisar de um intermediário ali lucrando com essas transferências que você vem fazendo.